Olá, consultores! Estamos aqui com o nosso meio-dia e consultoria. Durante os próximos dias nós iremos falar sobre doenças transmitidas por alimentos. Tenho percebido que muitos profissionais de alimentos não conhecem com profundidade esse assunto, então quero trazer um pouco sobre essas informações para vocês, até porque o nosso trabalho é super importante para a prevenção das doenças transmitidas por alimentos. Você, profissional da área de alimentos, é um profissional que contribui muito positivamente para que essas doenças não aconteçam, para que casos de surtos alimentares sejam evitados. O seu papel é de extrema importância para o funcionamento do serviço de alimentação, para todos os controles que são implementados e principalmente para a garantia da segurança dos alimentos e para a proteção da saúde da população. Sim, você é um profissional extremamente importante. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Amanda, Diogo, Canutri, Tampereira, Mari, Mariana, Miriam, Tacamilo, Rodolfo, Raquel, Débora, Fabrícia, Andréa, Dani, Raila, Brigadeiro Esplêndido, Elisa, Diego, Vanusa, Regiane, Aline, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Durante os próximos dias nós iremos falar, então, de doenças transmitidas por alimentos. Vou falar tanto da... o que é a doença em si, como ela acontece, mas também nós vamos falar sobre as origens dela, os tipos de doenças e principalmente a importância do seu papel como consultor. Nessa história toda, tá? Como... quais são suas responsabilidades, de que forma você contribui para que as doenças sejam evitadas, tá? Mas para a gente entender todo esse assunto, a gente precisa primeiro entender o que são as doenças, né? Como elas acontecem e, enfim, durante toda essa semana nós teremos a oportunidade de falar sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, fiquem à vontade também para deixar aqui nos comentários ou me mandar por direct depois, que durante esses próximos dias nós estaremos conversando sobre isso, tá? Bom, primeiro a gente tem que entender como essas doenças acontecem. E diferente de outros tipos de doenças, né? Por exemplo, um AVC, um infarto, um câncer, que são doenças que acontecem na vida das pessoas de forma que elas não têm muito o que fazer para evitar, né? Não é possível evitar de alguma forma que essas doenças aconteçam. As doenças transmitidas por alimentos, elas podem sim ser evitadas, né? São doenças que elas acontecem por falha no processo de manipulação dos alimentos, tá? Claro que existem também a questão de saneamento básico em muitas regiões, a questão de água contaminada. Isso também é uma realidade. Mas em muitos locais onde existe, né? A possibilidade de ter um bom controle, um bom cuidado, existem essas falhas no processo de manipulação dos alimentos. E falhas que acontecem muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de capacitação, por falta de orientação, né? Que chegue até essa equipe que está ali dentro da cozinha, né? Então, muitos profissionais que trabalham nas cozinhas nunca foram capacitados, não têm conhecimento sobre boas práticas, trabalham dentro da cozinha fazendo suas atividades de acordo com o que sabem, com o que aprenderam com os pais, com os avós, em outros trabalhos. Então, essas falhas muitas vezes acontecem por falta de conhecimento mesmo, por falta de acesso à informação, por essa falta de conhecimento do que pode ou não pode ser feito numa cozinha, né? Falta de conhecimento sobre contaminação cruzada, sobre micro-organismos, sobre controle de temperatura, crescimento microbiano, sobre a questão de armazenamento dos alimentos de forma correta, né? Então, tudo isso pode desencadear contaminações dos alimentos, que levarão, então, a um surto alimentar, a uma doença transmitida por alimentos. Alguém que está aqui me assistindo já passou mal depois de comer algum alimento? Eu acho que todo mundo já, infelizmente, já teve esse tipo de experiência, né? Quem quiser compartilhar aqui comigo, aqui nos comentários, fique à vontade. Eu, faz tempo que eu não passo mal com o alimento, mas... Teve uma vez, que faz o que, uns dois anos atrás, eu fui comemorar o meu aniversário de casamento, né? Então, eu e meu marido fomos jantar num restaurante bem, até que conhecido aqui da minha região, bem famoso e caro, né? E muita gente acha, ah, porque o restaurante é chique, não vai ter problema, mas aquele botequinho ali da esquina é onde vai dar problema, nem sempre é assim, né? As salas podem acontecer em qualquer tipo de estabelecimento, independente de sua estrutura, se há luxo ou não, porque a questão não está só na estrutura, nas condições de preparo, mas na questão de conhecimento mesmo da equipe, né? E, infelizmente, após esse jantar com o meu marido, algumas horas depois eu passei muito mal, fiquei... é, eu passei muito mal mesmo, todos os sintomas vocês possam imaginar, nas doenças, né? Vómito, diarreia, mal-estar, dor abdominal, enfim. E precisei ir para o hospital várias vezes, tomar soro, hidratar, porque nada parava no estômago e foram dias muito difíceis assim, né? Então, a gente se prepara para um jantar, para celebrar algo com a família, com os amigos, porque todos os bons momentos da nossa vida acontecem em volta de uma mesa, né? A gente sempre está celebrando e a comida está ali presente nas celebrações. E depois desse jantar incrível, passei dias aí no hospital por conta de uma salmonellose. Pois é, a salmonellose é terrível, ela traz bastante mal-estar e os sintomas são bem intensos. E, enfim, depois de alguns dias ele se recupera, mas para muitas pessoas pode ser mais grave, pode ser fatal. Sim, as doenças transmitidas por alimentos podem levar pessoas à morte. A gente precisa entender que existe um público que sofre mais com a doença transmitida por alimentos, como gestantes, idosos, crianças, pessoas que estão passando por algum tipo de tratamento de saúde, como pessoas com câncer, pessoas que têm a sua imunidade mais baixa, então elas sofrem mais, elas têm os sintomas mais graves das doenças, né? Então, nós temos a responsabilidade, através do nosso conhecimento, de evitar que essas doenças aconteçam, né? Nós, profissionais da área de alimentos, somos os profissionais capacitados para isso, né? Não é o dentista, não é o arquiteto, não é o advogado, Somos nós, profissionais da área de alimentos, que temos esse conhecimento, que temos acesso a essa informação, que sabemos o que fazer dentro de uma cozinha para evitar que falhas aconteçam, né? Então, é nossa missão, sim, é nosso propósito, é nossa responsabilidade levar esse conhecimento por onde a gente for, para cada cozinha que a gente passar, através do contato com cada equipe que a gente tiver, porque nós temos acesso a essa informação, somos nós os agentes de transformação. Nós é que podemos trazer as mudanças para as cozinhas, né? Por isso que o nosso papel é tão importante, por isso que nós precisamos nos valorizar como profissionais, porque nós temos um propósito muito importante para a saúde pública do nosso país, para a segurança dos alimentos, para a segurança, proteção da saúde da população, sim, no que diz respeito à alimentação, nós temos essa responsabilidade. Por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, nos valorizar e nos posicionar como esses profissionais que fazem a diferença no mercado nessa área, né? Então, a doença, ela acontece a partir de uma falha no processo de manipulação dos alimentos, que pode acontecer no recebimento, pode acontecer no armazenamento, pode acontecer durante o transporte, pode acontecer durante o preparo, durante o pré-preparo, durante a exposição. Então, todas as etapas do processo são etapas onde a doença pode acontecer, onde o crescimento microbiano pode começar, onde a contaminação pode acontecer. Então, nós, profissionais de alimentos, precisamos capacitar as equipes para que eles entendam a maneira correta de se fazer cada uma de suas atividades, os cuidados que devem ser tomados em cada uma dessas etapas, né? A partir dessa falha, nós estamos, então, dando condições para que esse agente etiológico, né? O micro-organismo, que pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser fungos, tenham condições de crescer o suficiente, de se multiplicar o suficiente a ponto de a quantidade de micro-organismos presentes no alimento causar um sintoma, né? Uma enfermidade na pessoa que está consumindo aquele alimento. E a partir daí, né? Depois da pessoa ter o contato com o alimento, consumir o alimento e passar mal, né? Aí, nós vamos ter que cuidar dessas consequências, né? A pessoa vai ter que cuidar dessa consequência. E qual que é o papel do consumidor quando ele vai comer em algum lugar? A preocupação que ele tem que ter ao ir num restaurante, numa lanchonete, numa padaria é somente em aproveitar ao máximo aquele momento, né? De refeição, de estar com os amigos, ou até mesmo sozinho, mas que seja um momento gostoso, um momento em que ele está se alimentando, comendo, de repente, o prato preferido, no restaurante preferido, né? Num restaurante que ele queria muito conhecer. E depois disso, ele não tem que ter mais preocupação nenhuma. Porque a preocupação que tem que ter somos nós que preparamos os alimentos, né? Nós temos uma única chance de fornecer um alimento seguro pra uma pessoa, né? A gente não é num restaurante, numa lanchonete, numa padaria, a gente não tá vendendo uma roupa que se não servir, a pessoa vai lá e troca, sabe? Ah, a blusinha não servir, eu vou comprar uma maior, uma menor, vou lá trocar. Com o alimento, a gente não tem essa chance. Não dá pra trocar o alimento depois que a pessoa já comeu. Então, nós não temos chances de erros. Porque na hora que a pessoa comer aquele alimento, ou ele vai fazer bem, ou ele vai fazer mal. Não tem outra opção, né? Então, nós temos que ter essa consciência e trazer essa consciência e essa responsabilidade para as equipes de manipuladores de alimentos. Eles precisam entender que eles são responsáveis também pela segurança do consumidor, né? Que existe uma responsabilidade, que o trabalho dele é muito importante, que a função dele é essencial para proteger a população e que ele tem que encarar isso com responsabilidade. Cozinha não é lugar de brincadeira, cozinha não é lugar de piadinha, cozinha é lugar de atenção, né? É lugar de realmente a gente estar ali preparando a refeição de uma pessoa e a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, essa consciência, né? A gente precisa ter essa consciência da nossa responsabilidade. Então, a doença acontece após uma falha dentro do processo de manipulação dos alimentos. A partir daí, o micro-organismo tem condições de se desenvolver e se desenvolvendo, ele pode sim causar uma doença no ser humano. E se a gente for pensar que isso poderia ser evitado se os cuidados na cozinha fossem tomados, né? Então, nós evitaríamos que pessoas tivessem náuseas, diarreia, mal-estar. E por mais que em muitos dos casos as pessoas fiquem boas depois de alguns dias, né? Então, depois de quatro, cinco dias se hidratando, repousando, ela fica bem? Quais foram as consequências disso pro organismo dela, pra rotina dela, pro trabalho dela, né? Pro bem-estar dela. Então, existem consequências e nós precisamos levar isso a sério, né? Nós precisamos falar sobre isso, né? Nem tudo é virose, nem tudo é uma dorzinha de barriga, nem tudo vai passar logo, né? Nós temos que falar sobre isso, ter consciência disso, levar essa informação pras cozinhas. Pouco se fala de doenças transmitidas por alimentos dentro de um restaurante, né? Então, de uma lanchonete, uma padaria, enfim. Nós somos os profissionais que devemos levar essa informação adiante, né? Falar com os nossos clientes de consultoria, dentro das nossas casas, esse assunto tem que ser tratado. Nossas mães, nossas tias, nossas amigas precisam saber disso, porque, de acordo com o perfil epidemiológico que a Anvisa publicou, né? Nos últimos meses, as residências ainda são o local onde mais acontecem surtos. Geralmente, as pessoas pensam que é porque comer alguma coisa na rua, né? Quando dá uma dor de barriga, ah, mas eu não comi nada de diferente hoje, né? Por que eu tô passando mal? E, às vezes, foi o arroz, foi o feijão, a carne, que a própria pessoa preparou, mas sem conhecimento, sem nenhum controle, sem nenhum cuidado, né? Quantos erros são cometidos nas nossas casas em relação às boas práticas, em relação à segurança dos alimentos que levam a casos como esses, né? Então, quantas vezes a gente vê pessoas da nossa própria família cometendo erros na cozinha que poderiam ser evitados e, consequentemente, a gente poderia evitar com que essas coisas acontecessem na nossa casa e na nossa família também. Então, somos nós que temos acesso à informação, somos nós que sabemos o que pode e o que não pode ser feito. Eu lembro que, quando eu tava fazendo a faculdade, eu comecei a aprender sobre isso, eu comecei a corrigir minha mãe em casa. E ela falou assim, minha filha, muda de curso, pelo amor de Deus, porque tudo que eu faço tá errado agora. Mas por que que isso aconteceu? Por que que eu comecei a corrigir a minha mãe? E por que que eu não fazia isso antes? Porque eu não sabia que tava errado. Eu olhava lá manipulando os alimentos em casa, eu não sabia que tava errado. Mas depois que eu tive acesso ao conhecimento, à informação, eu entendi o porquê que tava errado, eu entendi as consequências daqueles erros, eu vi a gravidade que aquilo tinha, eu comecei a corrigir ela, né? Minha mãe é uma pessoa que sabe muito de boas práticas, porque eu peguei muito no pé dela nesse sentido. E por quê? Porque eu entendi que eu precisava levar esse conhecimento pras pessoas. Então não, não pode deixar o arroz, o feijão, a carne em cima do fogão o dia todo. Não pode consumir alimentos vencidos. A gente tem que ter cuidado com os alimentos que estão dentro da geladeira da nossa casa. A gente não pode descongelar os alimentos fora da geladeira, né? E isso é o que mais acontece nas casas. E depois a gente não sabe por que que é o local onde acontecem mais surtos. Mas é por quê? Porque a falta de conhecimento, a falta de informação leva as pessoas ao erro. E erros esses que podem trazer consequências graves pra sua saúde, pro seu bem-estar, pra sua integridade física. Então nós somos os profissionais que temos esse conhecimento. Então leve esse conhecimento não só pros restaurantes, pras alocionais, as padarias que você atender, mas leve também pra casa da sua avó, pra casa da sua tia, pra casa da sua vizinha, pra sua própria casa, né? E evite que as residências continuem sendo os locais onde mais acontecem doenças transmitidas por alimentos. Tá na hora da gente se posicionar, tá na hora da gente assumir o controle dessa situação, tá na hora da gente contribuir ativamente pra que as doenças transmitidas por alimentos elas sejam evitadas, que casos como esses caiam nas estatísticas, né? Todos os anos a OMS publica, né? O número de mortes, né? E passa de 400 mil pessoas morrendo por causa disso. Eu não sei os dados certinhos, eu me lembro agora, mas se você pesquisar no Google, você vai encontrar dados da OMS a respeito disso. Então assim, nós precisamos fazer a nossa parte. Se cada profissional da área de alimentos fizer a sua parte, eu tenho certeza que nós faremos a diferença. Não só na nossa casa, não só na nossa cidade, mas no Brasil, no mundo, porque conhecimento muda comportamento. E nós somos profissionais que temos esse conhecimento. Amanhã eu quero continuar falando com vocês sobre isso, tá? Eu quero trazer aqui informações sobre os tipos de doenças transmitidas por alimentos. Quais são os tipos, como elas são causadas, como isso acontece dentro do nosso organismo. Eu quero trazer um pouco desse assunto pra nós continuarmos falando sobre doenças transmitidas por alimentos, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, me manda no direct, me manda na caixinha de pergunta que tá aí nos meus stories. Vamos falar sobre esse assunto, vamos entender mais sobre isso, até pra que a gente possa contribuir mais ativamente em casos como esse, tá? Desejo uma ótima semana pra vocês, um ótimo dia. Espero que vocês tenham gostado desse nosso meio de consultoria que tenha te ajudado, tenha te trazido informações. E a gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário, pra continuar falando sobre esse assunto. Até lá!